O planejamento nosso hoje, da seleção feminina, é fazer com que a seleção vote às Olimpíadas. Esse é um planejamento a longo prazo. Fortalecer as equipes de base, aumentar o número de praticantes no país, não só no estado de São Paulo, que a gente não pode só focar no estado de São Paulo, e fazer com que, a longo prazo, a equipe vote para o Mundial e vote para as Olimpíadas, porque nunca se classificou nem para o Mundial e nem para as Olimpíadas. Daí, a gente tem... Quando a seleção não entra nesses dois, a gente pede patrocínio, a gente fica sem visibilidade, a gente fica sem representatividade, porque se assiste o Mundial, o Brasil não está lá. Não tem graça. Se assiste uma Olimpíada, o Brasil não está lá. Você tem uma missão aí, junto com a Paula, junto com os outros, é uma missão fácil. Não é uma missão fácil, não. É uma missão bem difícil. É um desafio que está posto aí, que a Paula está lá para isso, mas a gente sabe que não é uma missão fácil. Mas a gente gostaria de ver elas voltarem. Na Olimpíada de Barcelona, em 92, eu treinava com a equipe. Treinei com a equipe toda a Olimpíada. E no dia, um dia antes da anterior, eu fui cortada. Que é só 12 vagas. Então, a Marilena fez uma reunião, acabou o treino. No meio da quadra estava todo mundo ali. E aí, ela falou, infelizmente, vai ter que cortar. Essa Olimpíada, às vezes, ele não vai. Então, assim, eu morri ali. Parecia que eu falei, nossa. Eu era jovem. Eu era muito jovem ainda. Acho que eu tinha 20, 21. Então, assim, eu fiquei assim. Aí, você falando da questão psicológica. Psicológica, exatamente. Eu ia resgatar isso com você. Como que é a pessoa, né? E aí, eu tinha duas opções ali. Chorar, que eu chorei bastante. Ou treinar para a próxima. Então, assim, o primeiro momento foi chorar. Ai, não quero mais saber, tal, 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 tal. Aí, passou dois dias. Eu já estava treinando, né? Já avisando a próxima Olimpíada. Só que, assim, elas foram. Elas perderam, né? Não ganharam. E quando a Marilena volta de Barcelona, a primeira coisa que ela fala, ai, quero falar com você. Eu me arrependi de ter te cortado. E eu me arrependi de levar a atleta que eu levei. E eu assumo o meu erro. Eu devia ter levado você. Então, ali, eu falei, então, eu estou no caminho certo. Ela foi uma opção dela me cortar. E aí, eu continuo, começo a treinar. E depois, na Olimpíada de 96, eu sou vice-campeã olímpica. É a mentalidade campeã. É. É essa mentalidade que você fala. Que ali, eu acho que eu tive que construir sozinha. Porque a gente não tinha tanta essa ajuda que tem hoje. Né? Mas eu falo que é a determinação de ter saído da casa. De você se garantir também. Você fala assim, poxa, não. Eu sou capaz, eu vou fazer. Eu saí da minha casa, eu passei por tudo isso. Agora, eu não vou desistir no meio do caminho, né? Sim, claro. Mas hoje, as meninas têm um apoio psicológico que eu acho que é fundamental. Legal. Para todas as equipes. Legal, legal, legal.